Meu Deus, eu hackear na minha conta do Roblox Eu tinha muito Robux, meu Deus do céu, o que eu vou fazer agora? Mas calma, eu sei quem fez isso Malditos ouzones Coelho com 3 vitórias, guina 0 A conta é nova, filho da... Tudo isso rolou dentro de uma partida de 1 no caos Pura é aquilo, você já sabe O jogo é uma bagunça, você acaba com todas as suas amizades E no fim você acaba lá, sozinho e triste Então pega sua cadeirinha, já senta aí no chão E fica ligeiro, que eu joguei com todos esses guris aqui atrás E o seu ozones nunca vai ser melhor que eu Nem que ele tem que hackear minhas 5 contas Deixa o like Tô na equipe, mas o procurar partida não tá aparecendo nenhuma É porque você tem que ir em solo, meu mano É, cê tá em solo Ah, em solo, pô Que nem nas Olimpíadas, tá ligado? Modalidade de solo E eles pulam, nada a ver Mano, eu tô muito alto, pelo amor de Deus Tá bem altinho mesmo Vai lá, Guinas, ajeita a música aí pra você Ajeita o volume Ah, dá o pânico não, mano Dá o pânico que enxerga assim As cartas estão maiores que o coelho, vambora Tem como deixar mais grande? Mais grande não, talvez maior, né? Cala a boca Ele é burro, ele é burro Mais 4 Ah, tá, esse daí é o mais 2 Talvez mais 6 Mais 6 Vai lá Ah, eu não tenho nada pra counterar Eu tava com tanta carta Agora eu acho que tem Agora eu tenho Olha essa porra dessa cor Ah, tá Mago literalmente brilha, mano Peraí, na verdade eu fuge Deixa eu só te falar um negócio Você foi babaca Eu fui babaca, eu fui babaca De fato Por que o boneco do Fuji parece o Felipe de Lom, mano? Mano, não é o Felipe de Lom, mano É o churrasco 021 Ah, o churrasco Ah, mano, pelo amor de Deus Ninguém interede comigo Vou jogar Solidão Eu não consigo Vai ficar bolado agora Mano, vai esperar Cara, isso aqui é o que? Ah, legal Legal, agora a minha vantagem foi pro caralho, né? Beleza, beleza Então vamos ver o que tem aqui Nada acontece, perfeito Nada acontece Nada? Desorganiza E eu não jogo nunca, né? Ah, tá, obrigado Fui muito desorganizado, mano Ah, bora De cabeça pra baixo De cabeça pra baixo? Uau Mano, tem que ter misógino o Fuji, o que você tem mesmo que você não sabe de direita e esquerda? E isso aqui? Mano, é dislexia Eu não sei, eu não consigo ler de cabeça pra baixo, Guinas Não sei Não sou da Cid Te devolvo, então Desvio, desvio Eu leio o seu direito Eu não fazia, eu tinha botado um stack Mano, por que pra mim, velho? Ah Pobre Filha da puta Pobre é você Guinas, tu estás fudido, porque agora eu vou te mandar o colmo do Jaiminho Não manda Cara, eu não sou o Guinas, o seu animal Para bater o colmo do Jaiminho, o carteiro? Pobre Uai, eu que jogo a carta e eu que compro? Uai Deixa eu testar um negócio aqui rapidão Opa Que saudade da Ju, hein, mano Que saudade da Ju, hein, velho É, meu mano Puta puta Oficial, eu vou comer merda Mais 5 menos 1, mais 7 Não, não, Guinas, compra Não, não, aí não Nossa, eu vou comprar, eu vou comprar Compre, compre Eu vou, bebê Não, 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 não Ah E eu compro mais Coelho com 3 vitórias, Guinas, zero A conta é nova, filho da puta Pelo amor de Deus, Guinas Fala a verdade Coelho, muta no Roblox, mano Eu tô te ouvindo, velho O problema é meu ou seu? Cara, por que o nome do coelho é Mano Coelho Humano? Porque algum louco usou Mano Coelho Eu sou Mano, tá ligado? Ele vai ver uma conta que ele criou e não lembrava Provavel, provável O pior é que o outro, velho O outro é fugir numa LOL Mano, um russo hackeou minha conta, velho Tá, eu não tenho Ele escreveu LOL Mano, não Eu tinha conta fugir numa O russo me hackeou Eu tive que fazer eu fugir numa LOL, tá ligado? Não tem o que fazer Vergonha, LOL, mano Caralho, começou bem, né Essa porra Vai tomar no seu cu, jogo Vai, Guinas Compra e para de chorar Vai, Guinas Repete Compra e para de chorar Não vou Quero Vai tomar no seu cu, também Desafio Se fudeu no seu desafio Seu podre, horroroso É a porra da cheira O que esse A que faz? Tem que mandar o A de falar uma palavra com A É verdade Mano, eu ganhei o jogo, tá? Alberto, God Com 18 cartas Filho da puta Mano, eu ganhei o jogo Pelo amor de Deus Nossa Olha, eu tenho uma jogada infalível Eu vou ser obrigado aí a utilizar o vermelho dos guri Não vai não Cara, na verdade, eu meio que vou sim, tá ligado? Merda, ele vai sim Cara, não vai não Gente, eu não sei como convencer vocês disso Eu não tenho uma força bruta Infelizmente, agora eu vou ter que falar que não vai não Muito bem, então beleza Vamos conversar É uma coisa então Amarelo, Guinas Amarelo não tem nada Beleza, então assim, Guinas Você tinha o amarelo, agora você tem o vermelho Caralho, que ódio Que ódio, ele ganhou Não diga o que aí, filho da puta Não diga o que aí, filho da puta E daqui, tá já E eu digo mais, vai ser azul sim Cara, aí eu vou ser obrigado a botar o vermelho de volta Não te dou, mano Eu vou ser obrigado a deixar azul E eu vou botar o amarelo agora, foda-se Fica divertido, gente Cara, eu acho na verdade que é vermelho De verdade, eu gosto vermelho Faz tempo que ele não vai Não, 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 muda de ideia Mudei de ideia, verde, verde Cara, não, vermelho, na moral, desculpa De verdade Quantas cards você tem, moleque? Você quer as crianças de novo Caralho Ah, foda-se, vá, se pude Não, 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 não Você não vai jogar, não. Beleza, vai deixar ele ganhar. Olha isso! Eu dei a primeira vitória do Guinness! Mais Guinness! Qual que é o sentimento de ganhar pela primeira vez um jogo que você joga há anos, Guinness? Cara, é muito bom, principalmente porque você não ganhou nenhuma hoje. Eu não perguntei. Mano, não tem mais 99, né, véi? Não tem. Tem sim. Não, não tem. Não tem, infelizmente não tem. Eu quero que eu fujo e jogue. Não, mas eu não gostaria que ele jogasse, de verdade. Mas eu joguei de qualquer jeito. Exatamente. Cara, e se você comprar? Cara, daí você realmente quer fazer isso? Então tá, então toma, filha da puta! Toma! Cobra mais! Meu Deus do caralho! Coelho foi sua, fujo números. Ai, escolha foi sua. Meu Deus. Ai, me salvou, puta que pariu! Não, não, então vamos devolver. Não dá mais pra devolver, não dá mais. Mano, você cancelou a 100 cartas do Guinness, Coelho. Você tem noção do erro que você acabou de fazer? Eu não, eu já desisti da minha vida. Coelho, você é meu mano mesmo, véi. É humano, coelho, humano. Você falhou muito, Coelho. Minha verdadeira, você é obrigado a jogar essa carta aqui, olha. Outro motivo pra minha mãe chorar. Por favor, interrompe de novo, por favor. Não, eu aprendi comigo. Deixa vermelho, deixa vermelho, deixa vermelho, Coelho. Tá. Deixa vermelho, beleza. Agora é o seguinte, ó. Só porque você fez isso, você vai comprar o tônico. Olha, olha a traição na cara dura! Traição é o que você vai ver agora, me deixou as cartas das curcas. E aí? Melhor não ter que pôr de interrogação que tem na sua mão agora, que legal. Não, peraí, peraí. Não, foi pra mim. Ah, devolve. Você trocou 40. Devolve o daltônico. Todo mundo compra mais dois. Tá, beleza. Que cor que é mesmo? Enxerga a vida assim. Enxerga assim, mano. A vida em preto e branco. E você? Seu filho da puta. Ele escolheu cinza escuro. Sabe o que é o foda? Eu acho que você tem a cor, mas você não sabe que cor que era. Toma. Toma! Aham! 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 Que ti no chique! É... Isso mesmo, meu mano. Vai, acelera! Acelera! Beleza. Beleza, beleza! Vamo, vamo! Acelera aí, já dizi Bem Xangalo. Vambora, vambora! 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 Acelera! Vambora! Vambora! Mano, vai aí o seu babaca, seu babaca, seu babaca, seu babaca, seu babaca, mano, tem um déficit de atenção, gente, toma remédio aí, eu não quero, eu quero comprar mais duas, brincadeira, o Guinness quer, cara, você é burro, cara, eu sou, mano, você que vai comprar, velho, mas o que você tá com três, seu animal, eu quero que se foda, deixa ele com três, agora você tá com seis, cara, fugiu o novo Gabs, mano, coelho, joga aí, na próxima, É muito triste, cara, minha vida é muito triste, Guina, ó, fuji, tá pronto pra receber um mais dois? Vai, toma, receba, 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 pelo amor de Deus, Guinness, ó, isso daqui vai mudar tudo, não, pera, ah, deu merda, calma, toma, para com isso, mano, mano, eu vou ser o mesmo, receba, é pra você comprar, seu otário, meu Deus, seu, esse cara é um doente, velho, me dá, eu acho que não quer, Não quero não, quero doçou os olhos, você tem certeza, mano? Ah, gostei. Ah, então eu vou ter que pedir de volta aí, mano, se não for limpo, tá? E se na verdade eu quiser do coelho agora? Mano, não, pô, não, o bagulho tá cheio. E se na verdade eu quiser uma carta lá do montinho ali, ó? Aí sim, você vai ser feliz. Eu vou comprar um sete amarelo, ó, não vai jogar. E não vai jogar você. Mas seu burro era pro mundo. É pra ele jogar. O curso não sabe jogar, o curso não sabe jogar, é bizarro. Meu Deus, é isso. Por quê? Por quê, Neng? Por quê, coelho que você é um arrombado? Me fala, eu sou famoso. Parabéns. O que que vai rolar? Ah, que bacana. Cara, eu acho que dá pra acontecer algo, né? Não dá, infelizmente não dá. Que bosta, hein, mano? Que bosta também. Cala a boca e compra aí, Fuxi. Ah, você foi otário. Na verdade você que vai comprar. Ou será que você que vai comprar? Se você comprar. Tá bom, eu compro então. Nossa, beleza. Tá, ô Fuxi, você sempre com bar no Sozones? Eu não tenho. Ah, então não joga. Exatamente, deixa que eu jogo. Tá, é um beijo amarelo. Nossa, tá. Você é um bolsonarista ou Sozones? Ele é a mão da pátria, tá ok? De que a cabeça agora? É, agora eu vou ter que, ó, mamar. Direção aleatória, meu Deus. Meu Deus. Foi eu no jogo não, porra? Tá aleatório. É, Dizzy Direction. Isso, isso. Um verde, então... Quando joga azul, ninguém tem azul. Então você tem um amarelo e você... Você é bem inteligente, mano. Ó que Dizzy Direction, filha da puta. Ai meu Deus, ai meu Deus. Você não tem! Você! O quê? Pera, foi pro outro lado? Ah, what? Ah, não, não, não. Pera aí, porra. Não, pera aí. Tá tudo fodido nesse jogo. Ah, não. Ele tem inveja, ele tem inveja. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus! Yes! Fala puta! Meio louco, ó. Meio louco, co, co, co. Tá, ó. Eu acho que é a minha vez. Eu acho que eu quero vermelho. Tipo, azul talvez. Eu não gostei não. Eu quero amarelo. Você tem um babaca comigo. Tá, então... Tá, você quer que corpo? Eu quero... Você não deixou escolher, cara. Demorou muito. Deixa eu escolher a cor, seu babaca. Vai ser vermelho. Beleza. Foi algo pessoal? Foi. Não, com o Solzones. Não, eu também tenho coisa pessoal com você. Solzones, fica com essa mão aí até que tá boa, tá? Pra gostar dela. Você vê, mano. O bagulho é tão pessoal, mano. Que você vai comprar agora, seu babaca. Eu te bloqueio. Ah, me tornou que já era. Eu meio que bloqueio o Guino. Ô, 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 Fuji. Amarelinho dos cria? Não, não. Na verdade, vamos fazer o seguinte, ó. É, não pode ser verde. Mas hoje vai ser. Mano, eu queria ver a cartinha dele. Não, calma, calma. Vamos fazer o seguinte, então. Vermelho, então. Solzones, eu posso te desafiar? Toma! Toma! Ó, vai virar a carta que vai matar o Guinas, ó. Vai, você não consegue. Olha, ó, veio. Você não tem esse poder. Ah, não, ah, não. Peraí, é você. Você se fode. É oficial, tá? Eu estou com uma carta. Mano, eu... Não, vamos fazer o seguinte. Vamos fazer um diferente. Vamos fazer um vermelhinho dos guris. O que você acha? Vermelhinho, vermelhinho da hora. Eu tenho também. Vermelhinho, vai, vai. E se? Azul eu tenho também. Ah, vermelho. Cara, e se eu te desafiar? Eita. Caralho, que bom, merda. Você mamou. Beleza, agora eu vou comprar a carta que vai matar o Guinas. Vai lá, compra essa carta patética. Não faz isso. Faz pro Fuji, eu tenho. Você se fodeu, ganhei. Então, que você tem. Dei duas cartas lá. Ah, a gostura, né, Guinas? Presta atenção, Jacaré, presta atenção. Ô, Guinas, você tem verde? Na verdade, minha mãe estava aqui, eu estava falando com ela. Entendi, toma então. Eu na puta do caralho. Eu quero que o Sozones compre, mano. Eu estou ficando crítico já. Cara, eu vou acabar com esse ciclo de ódio. Beleza, sou eu, não é o ciclo de ódio. Ei! Então vai ser você o ciclo de ódio, Sozones. Guinas. Ei! Esse ciclo de ódio aí, teu filho é da puta, vai. Vai pro Guinas o ciclo de ódio, se passa. Ei! Eu não estou gostando, mano. Está bem ruim. Está bem ruim esse aqui. O ciclo de ódio voltou. Estou, mano. Voltou o ciclo de ódiozinho aí. Pode desafiar, pode desafiar que ele tem. Eu sei, eu conheço a mão dele. Você foi o filho da puta do caralho. Toma o ciclo de ódio, toma. Cala a boca. Relaxa, relaxa. Também vamos me ferrar, ó. E não é que ele realmente ferrou mesmo. Verde. Ou não pode ser verde? Pode ser verde. Pode ser verde. Nice, nice. Perfeito. Vamos lá, então. Uma pra mim. Mais uma pra mim. Manda pra mim que eu te devolvo. Ah, foda-se. Toma. Vai, me devolve, me devolve. Não. Eu quero contra duas e eu vou ser feliz assim. O problema é de vocês. Ô, 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 Sozones. Faz isso que eu estou pensando pra mim, por favor. Ai, olha só, bom. Ah, beleza, beleza. Era o que eu queria mesmo. Toma aqui. E se eu te dissesse que eu tenho um ponto de interrogação também, mano? Não, eu também tenho. Sacanagem. Nó, entendeu? Obrigado. A Nata conta é perfeito. Ô, Fuji, eu gostei dessa mão aí, hein? Veja o amarelo. Ele é Bolsonaro. Pera, pera. Deixa eu ver a mão dele. Deixa eu ver a mão dele. Ele vai ver. Verde, amarelo. Verde, amarelo. Tá, 0, 6 e 2. 0, 6. Verde, 2, amarelo. Eu te odeio. Não, 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 não. Não é minha vez. Acaba o ciclo de ódio. Tá bom, vou acabar o ciclo de ódio, vai. Toma o ciclo de ódio aí. Desafio. Mas o jogo só deixou eu jogar uma. Como que eu perdi o desafio do jogo? Só deixou eu jogar uma. Ah, mano, que ridículo, cara. Azul, né? Azul, né? Cara, eu não sei, meu. Ai, é pico. Cara, conta o ponto de interrogação. Você estava com dúvida alguma coisa? É, eu não sei. Caralho. É, estou vendo. Bate a mão aí. Filho da puta. Cara, olha como é que você fala comigo, mano. É verdade, mano. Inclusive, ó, vou falar um negócio, ó. Seta pra mim aqui. Seta pra mim aqui. Mandou pra mim. E agora toma essa aqui, então. Cards Arnal mais 2x2. Toma. Meu Deus. Arnal? Toma, mano. Ah, beleza. Obrigado. Cara, é terceiro aqui. Pico de ódio. Ai, que bom eu ia comprar, velho. Vamos parar o ciclo de ódio. Ai, que bom eu ia comprar. Calma, calma. Relaxa-se. Não, não, não. Não vou comprar mais. Não vai mais pra ver minha mão. Relaxa, olha o mais 99 vindo. Nossa, eu me fudei. Vocês acharam, né? Eu quero comprar mais. Eu quero comprar mais 99, por favor. O cara se diverte sozinho, incrível. É, o cara jogou em grupo, o cara jogou sozinho. Incrível. Mano, você não viu ele comprando, velho? É claro, você viu comprando bons. Ele é o Gavis, ele é o Gavis. Cara, o fúgio no meio é incrível, velho. Ele é o Gavis, velho. Você não falou a palavra com A. Você não falou a palavra com A. Ah, meu Deus. Eu faço uma palavra com A, meu Deus. Ah, mano, tem essa agora. Tem aqui, tem aqui. Tem essa agora, tá ligado? Já tô falando desde o início. Desafio, então. Esquive e me mata. Tá bom, então. Boa, Suzones. Aí você aproveita. Ah, não é a minha vez, bosta. Por que é a minha vez, Suzones? Ah, tá bom. Vai lá, vai lá. A âncora, âncora. Agora eu posso fazer a minha piada. Agora eu aproveito e você compra mais duas. Ah, deixa eu fazer isso. Então, ó, eu compro aí coelhinho. É isso aí, rapaziada. Muito obrigado pela diversão. E agora eu compro. Tá bom. Na verdade, eu compro quatro, mano. Não, na verdade, coelho compra seis, pá. Não, eu tô com inveja. Eu quero comprar oito. Ou será que o... Mano, e se o Guinness comprar um gafe? Cara, não faz isso, por favor. Não, eu acho que assim. Não, não. Ah, vamos recomeçar, né, mano. É aquele bagulho. Pelo menos saiu barato, saiu barato. Quantos neurônios tem aqui nessa caos, velho? Dá pra contar. 12. 6, 6 seus, Souzoni. Ralph Locke. Puta que pariu, vai dar merda. Tomou aqui. Color cego, blind. Vamos de Fuji. Ah, beleza. Eu sou de Lexo, não dou tônico. Ele aqui também, já que ele tomou uma dessas, velho. Vamos conversar. Vamos conversar então, Guilherme. Que cor você quer? Que cinza você quer? Que cinza você quer, Guilherme? Você vai gastar todas as suas defesas, mano. É sério isso? Tá bom. Você não sabe a minha tática? Ele não vai se ter uma estratégia mesmo. Ele tinha uma estratégia, mano. Eu não tinha ideia do que eu fiz. Eu pensei que o Guilherme ia voltar. Eu sem entender porra nenhuma. Agora eu quero ver a do Guinness. Tá bom. Sou curioso. Ô Fuji, responde rápido. 12 mais 12. Eu tava contando. Deus abençoe os Estados Unidos. Gostei. Você vai falar isso logo hoje, que a gente perdeu para os Estados Unidos? Ele tá tomando um pau pra sérvia no basquete, hein? Tá muito legal. Calma aí. Agora você se fode. Agora você se fode. Porque eu lembro da minha mão. Eu ia continuar jogando. Eu ia continuar jogando. Ele tem uma estratégia. Que que acontece agora? Nice. Tá fazendo minha estratégia dar certo. Aham. Você vai ver minha estratégia na próxima. Pior que eu tô curioso. Cara, você tem verde. Você é bull? Relaxa. Cara, o que tá acontecendo? Eu não sei qual que é a estratégia dele, eu sei. Calma. Não! 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 Mano, eu ia com 0 e 1 set, daí ia pegar minha estratégia. Eu sabia que a estratégia era seguir com ele. Eu tinha certeza. Olha que estratégia revolucionária. Filho de uma puta, é verde e vermelho. Calma que eu tenho uma estratégia. Calma que eu tenho uma estratégia. Falta inteligência na sua estratégia, eu acho. Porque é um poder importante na estratégia. Verde! 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 Verde da puta do caralho. Você é um desgraçado, mano. A minha estratégia uma hora vai dar certo. Eu acho que eu tô suave, mano. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou fuder com todo mundo aqui, mano. Eu vou fuder com todo mundo agora. Ah, tá. Bela estratégia. Você vai fuder com quem? Não cliquei fora da tela, não! Ai, ó. Ai, gente. Pera que eu tenho uma estratégia aqui. E o melhor de tudo é que esse filha da punk vai receber esse deck aqui. Não vai ter mais coringa, tá? Quais cores você tem aí, Sozones? As três. Cara, eu tenho vermelho e verde. Silêncio é constante. Cara, joga logo, Fujibano! Azul! Tá bom, mano, ambíguo. Mas não eu falei, amigo! Nossa senhora! Eu compro, eu quero, eu quero. Então compra aí, mano. Eu vou desafiar, tá? Cara, vai desafiar o quê? Eu compri a chance! Vai lá, mano! Eu acabo de ter outra estratégia. Vai largar o PC dele. Tá lagando muito, tá lagando muito. Quando o Gabi pegava essa carta, ele... O PC dele explodia. Relaxa, se vinga dele. Tá lagando muito! Não! Não, burro! Meu Deus do céu. Eu não deixo, eu não quero. Tá bom. Eu compro uma, eu compro uma. Eu compro uma, eu compro uma. Ó, eu compro uma pra todo mundo ficar feliz. Pronto? Tá todo mundo feliz agora? Ah, Vagia Sevenfold! Eu não consigo clicar. Amoeba, God. Ah, amor, amor... Ponto de interrogação. Mano, eu não consigo clicar na carta. Matemática. Tá lagado. Pig, agora vai ficar melhor aí. Coisa que o coelho não é. Mano, para! Meu coelho, tá quebrado! Ah, ele se arrumou, ele se arrumou. Ah, vai demorar um pouquinho. Vai demorar um pouquinho até chegar lá, calma. Tá quase, tá quase, tá quase. Tá acerando. Tá indo, tá indo. Aí, foi. Nice, moleque, nice. Pô, um azul é da hora, não? Não. Serinho? Nossa, eu odeio azul, Serinho. Foi mal, véi. Pô, é realmente azul é foda pra Guinas. Conta pra nós o que o Guinas tem. Não, eu tenho um exato. É isso aí, vaca. Fudeu, devolve a minha carta, mano. Isso aí, devolve minhas duas cartas. Boa, Guinas. Vai lá, né? Eu não gostei dessa estratégia, mano. Me livrou de um problema, tá, mano? Me livrou de um problema. Ô, Guinas, você gosta de vermelho, né? Faz uma aí. Pior que não, mano. É. Joga aí, Fuji. Ah, não ajudou muito. Como é que é esse que tá, mano? É azul, não? Cara... Deixa azul. Qual que é o azul? Cara... Esse? Esse não era o azul. Merda, foi mal. Não sei qual que é o azul. Pera, sim. Era o azul! Não, 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 não. Você me decepciona, mano. Não, não tem azul. Não, relaxa que eu vou resolver essa situação. Pera, ele não tem azul. Relaxa, ele não tem azul. Só espera. Relaxa, 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 relaxa. E agora... Rapaz, esse é o que dizer agora que... O vermelhinho dos guris, né? Não, eu quero azul. Os caras nem me deixam. Quero ver o que você tem, seu filha da porta! Pular, seu co... Pede azul, seu co... Pede azul, seu co... Pede azul, seu merdão. Eu tenho que jogar ainda? Tem. Coelho, vai se fuder, coelho. Beleza. Tudo que vai, volta. Você vai se fuder mesmo, cofá, velho. Demorou então, Guinness. E agora? Desafia. Ele não tem. Desafia? Ele tem, mano. Clica no desafia? Eu vou te salvar, beleza? Nossa, eu cliquei e ele salvou. Pelo amor de Deus, fuji. Cara, mas aqui... A amissagem é porque tu bosta, velho. Pelo amor de Deus, pô. Não se preocupa, Fuji. Não se preocupa. Eu não vou deixar acontecer com você nada de ruim. Inclusive, nós vamos combar... Só não manda pra mim. Para cumprir a ameaça. Manda o coelho. É, beleza. Deu certo! Deu certo, né? Estamos juntos, mano. É nóis. Não! Não, não. Vai se fuder. Será que deu tão... Você vai tomar no seu cu? Tão burro! Não, não quero saber. Não sou seu amigo. Que isso, coelho? Não gosto dele. Desculpa. Não, tá tudo bem. Eu vou mandar isso aqui pra quem merece. Tá bom. Cara, é aquela história, né, mano? Tudo que vai e volta. Nossa. Que que foi? Não reclama, filha da puta. Toma aí, coelho. Faz a boa pra Deus ver. Faz a boa. O Guinness não joga. Tá, quem de vocês que fez essa merda aqui? Foi o coelho. Foi o que se intrometeu na minha vez, ô seu nóis. E eu... Eu não tenho nem vermelho, seu bobo. Seu nóis é foda. Tinha uma cara de nóis. Tô nervoso, vou descontar de vocês. Eu fiquei pela merda com ele. É isso mesmo? Beleza. Eu gosto de carta. Ô, Fuji, devolve a minha mão. Sério. Só devolve, só devolve. Faz a boa. Mano, na verdade... Não é possível que você vai pegar a outra mão. Mano, pega a minha. O quê? Eu vou te sacanear, meu mano. Eu vou te sacanear, meu mano. Mas aí não faz muito sentido, porque você vai... Meu Deus do céu. É, sacaneou, viu, Fuji? Uau. Caramba, hein, mano. Calado, Guinness. Ô, eu acho que é bom de Gabriel, tá, mano? Aqui é a união anti-Guinness. Ah, foda-se. Ganha, então, essa merda aí. Vai. Tá de sacanagem. Eu não consigo nem comprar. Eu vou comprar, foda-se. Eu não consigo. Tá, consigo, consigo. Pronto. Não, me recuso, me recuso. Me recuso a ter uma vitória dada pelo Guinness. Não, eu... Então, ó. Guinness. Faz o... Faz o L, né? É árvore. Desgraça a pouco é bobagem, né? Vambora, então. Vambora. Toma aqui. Guinness, não estou gostando do seu comportamento. Compre, mocinho. Foda-se. Eu vou comprar só porque eu quero, não porque você mandou. Que cor, que cor, Guinness? Azul pra caralho, né? Meu Deus, ele mandou azul meu. Ah, eu ia sofrer, velho. Mas agora quem faz... Cara, você é bull! Deixa pra ele, mano! Clica no que brilha, é fácil. Vai lá, então, vai. Ah, beleza. Desafia, desafia, meu mano. Desafia. Isso, nice. Vambora. É bom ter carta, né, mano? Vambora, velho. Se for... Vai tomar no cu é você, pessoal. Não vai ser eu, mano. Vai ser tudo, velho. Então vai ser o Solzones. Cara, então vai ser você, Fuji. Vai ser o Guinness. Por que um? Ué. Eu vi quantas cartas do Fuji tinha, eu pensei, eu vou tomar de morador, deixa aqui. Inclusive você tomou, mano. Ó, viu? Viu só, o cara é perigoso, mano. Ô, Solzones. Oi. Deixa eu ver suas cartas. Que que ele tem, Solzones? Que que ele tem? Mano, muita carta, velho. Fala logo, filha da puta! Vale o que que ele tem! Verde, azul. Verde, azul. Ele tem um desse, ele tem um desse. De qual cor? De qual cor? Acho que é azul, acho que é azul. Será? Eu não lembro, de verdade. Eu realmente não lembro. Ah, era azul. É isso. Aham, aham, aham. Acabou, tá sem defesa, tá sem defesa. Sim, 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 é esse o lance. Agora, agora o maceta é ele. Que sou eu? Tá fudido. Guinness is giving the life, let's go. Não, pera! Tá indo pro Fuji, Fuji. Foi mal, véi. Faz a Genkidama aí, mano. Vai. Sem querer, mano. Foi pra tu não saber. Ele vai ter que desafiar, que loucura. Eu achei que tava indo pro outro lado, mano. Eu vou desafiar porque eu quero mais cara. Você mamou a grossa, então, mano. Não tem problema, não tem problema. Agora eu tenho defesas. Abstrato. Ah, não. Na verdade, outra palavra. Ah, não. Mano, eu apertei. Mano, eu apertei. Eu apertei. Mano, esse jogo gosta aí de me deixar triste. Ah, sim. Adora. Ah, azul, né? Azul, azul. Amarelo. Vermelho. Você sabe que agora é só ele desafiar, né? Você tá lotado de cartas, né? Ou eu posso mandar pro coelho também, né? Aquela história. Ah, foi melhor. Quando você manda, eu faço. Oh, mais duas então. Vai ficar legal. É, vai ficar legal. Você compraria? Cara, eu não compraria, mano. Pior que não. Eu não... E se eu te dissesse que tudo que vai volta, você acreditaria? Não acreditaria. Olha como vai voltar rápido. Vai lá, fuge. Fuge não, coelho. Confundi. Peraí, eu tô pensando. Manda um dois. Dois, padrão. Não, eu quero a sorte. Eu tô indo ainda. Eu tô indo ainda, porque vai voltar pra ser esse pirata. Com ele. Eu desafio, eu não desafio com ele. Ele tem azul. Ele tem azul, tem certeza. Vai, vai, vai. Tem azul pra caralho. Eu também compro, como assim, cara? Era o excedente, né? Do mais círculo. Ah, que rebate na mesa então. Ah, merda, eu tava coçando o olho, mano. Tô pensando demais, já acabou os neurônios. Quero que se foda. E o fudido vai ser você. Ele não falou nada, não falou nada. Não, eu tô pensando aqui. Não, vai você mesmo. Ah, eu achei fácil o que você fez, velho, no caso. E vai ser... Ele vai tomar desgraça. Cara, não faz isso comigo, velho. Sério. Maldade. Desafio. Então, eu até tenho, mas você também compra um monte aí, ó. Não, mas eu tenho uma estratégia. Oi, Gabis. Minha estratégia aqui, ó. Bolsonaro, obrigado, vai te ajudar a ter estratégia aí. Não, vou lá. Não. Você é completo animal. Vai se fuder, cara. Que porra de estratégia aqui, velho. Mano, eu vou te dar muito tempo pra você rir aí também, viu? Gostei. Ô, Guinness. Que triste. Mano, mano. De todas as cartas que eu tenho aqui, você não tem... O amarelo, mano! Minha estratégia era usar esse zero. Cara, pior que a estratégia dele é maravilhosa. Que mão merda! É... Ô, Fudge, o que você tem aí? Deixa eu ver. Cara, vermelho... Sei lá, umas cartas aí, tipo, né? Eu falei, deixa eu ver. Não, deixa eu ouvir. Mano, deixa eu ver o que... O que eu tenho. Dá uma olhada aqui. Olha, olha. Pode ser, pode ser. Eu não tenho amarelo. Cara, assim, eu sou muito apegado a essa mão, então se você puder me devolver aqui... Agora... Amarelo é ódio, o melhor coitado. Cara, eu achei o bagulho muito pai que ele me roubou, tá ligado? É sério? Eu vou roubar de novo, seu merdinha. É sério? 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 Se vocês não resolverem esse jogo agora, eu vou ganhar. Vai bosta, vai bosta. Então tá bom, então. Vamos começar. Ó, beleza. Tão agindo. É... Socorro? Tem que conter as grandes ameaças mesmo, é isso aí. Opa, uno. Não é uno, é official. Ah... Vamos ver que cor você tem aí, então, coelho. Desorganizou, coelho. Agora você tá perdido. Meu Deus, eu tô perdido desde o começo. Ih, a gente é famoso agora. Meu Deus... Ai, 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 ai... Ai, 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 ai... Ai, 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 ai... Ai, 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 ai ai, 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 ai... Gente, me perguntou. Estava sem interrogação, dai... Essa partida durou, hein? Nossa senhora. Como você sente que são os hol investigativosünk doesjiro não ganhar nenhuma? Cara, não é o que o canto superior direito da tela diz, tá? Eu falei hoje. Você não sabe interpretar texto mesmo, né? Perfeito. Interpreta to não interpretar texto mesmo. Obrigado.